Eu já estava assistindo a TV Senado, minutos atrás, e até assistindo o discurso do Tocano Álvaro Dias, irmão do Dito Púlio. E não o Alex, porque o Alex é amigo nosso, mas os tucanos têm um jeito engraçado de governar. Os tucanos têm um modo peculiar de administrar. Estava lá Álvaro Dias com um discurso assim, de moralidade, de transparência, e daí a gente vem aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba, outro tucano de osso, contemplou a mulher dele com um contrato de publicidade ali de 31 milhões de reais. Aí vem a presidenta da República aqui, a Dilma na quinta-feira passada. O metrô em Curitiba vai sair exclusivamente por uma ação do governo federal. Aí o governo do Beto Richa censurou o discurso da Dilma. Aí o Valdir Russone, o vulcano Valdir Russone, presidente da Assembleia, que entrou lá batendo o lope, que ia moralizar a cabrinha, pegaram ele com a mão na massa, porque ele recebia o salário dele de deputado, 26 mil, e mais um plus a mais, que dava 40 e pouco, sendo que a Constituição diz que ninguém pode receber mais do que o presidente da República, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é 26 mil e 700 reais. O Bolsonaro estava querendo estender o benefício para o primeiro secretário e para o segundo secretário. Aí pegaram ele com o pincel na mão lá, e ele, além de não poder estender, acabou nem voltando atrás e devolver os 160 mil que ele recebeu o governo. Mas de tudo isso, Alex, eu entendo que nós temos que avançar. Eu não aceito, em nenhuma situação, o discurso de que era assim, eu acho que se o cidadão bebia e daí parou de beber, daí se alguém for, não, mas aquele cara, mas ele parou de beber, o outro usava a droga, usava a droga e parou de usar. Daí se ele for questionar alguém, não, mas se eu usava, mas pode usar. Então as coisas que, erradas que aconteciam ou que poderiam ser melhoradas, nós temos que melhorar. Eu não entendo que esse argumento de que era assim, de que sempre foi assim, seja argumento para nós utilizarmos numa sociedade que quer avançar. Então o nepotismo até uns meses, há alguns anos atrás, era viável, era possível. Eu tinha, inclusive, parente meu, empregado em serviço público. O peto tinha, praticamente todos tinham. Os que estavam antes tinham, mas veio uma lei que moralizou o negócio. Agora eu não posso usar o discurso, não, mas sempre foi assim. Então eu, o resumo de toda a história dessa minha fala é que eu não aceito esse discurso. E eu acho que a sociedade não aceita o discurso de que era assim, então vamos continuar fazendo assim. Se era assim e estava sendo bem feito, vamos continuar a fazer. Se era assim e não era bem feito, vamos mudar para melhor. Obrigado. 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 Obrigado.